É chuva e sol, inverno e verão, açúcar e sal, é ódio e paixão É frio e calor, o riso e a dor, é um tiro certeiro no meu coração É o certo e o errado, o bom ou o ruim, é Deus e o pecado, o começo e o fim É a felicidade, amor e saudade, é a doce e maldade que Deus fez pra mim Alô meu povo, vai começar de novo! Galera, comecei o vídeo aqui cantando este grande sucesso da Zezé de Camargo Luciano, né? Onde aqui eu fiz as duas vozes, né? Eu gravei previamente a minha segunda voz e logo em seguida eu cantei junto Fazendo a primeira voz pra minha própria segunda voz Por sinal, essa segunda voz é muito cheia de detalhes, né? Muito bacana, muito bem elaborada Agora eu vou mostrar pra vocês como eu fiz Vou gravar só a segunda voz aqui, separadinha, pra você pegar os detalhes, tá? E logo em seguida já iremos para o tema principal do vídeo Que você não pode perder, porque eu te garanto que tá daquele naip Tá daquele modelo, ok? Vamos lá? Gravando então aqui a segunda Gravando É chuva e sol, inverno ou verão Açúcar e sal, é ódio e paixão É frio e calor, o riso e a dor É um tiro certeiro no meu coração É o certo e o errado, o bom ou o ruim É Deus e o pecado, o começo e o fim É a felicidade, amor e saudade É a doce e maldade Que Deus fez pra mim Vamos lá? Cantando junto agora Vamos ver? Vamos ver? É a doce e maldade, amor e saudade É chuva e sol, inverno ou verão Açúcar e sal, é ódio e paixão É frio e calor, o riso e a dor É um tiro certeiro no meu coração É o certo e o errado, o bom ou o ruim É Deus e o pecado, o começo e o fim É a felicidade, amor e saudade É a doce e maldade Que Deus fez pra mim Então galera, como já havia dito Falei que o tema hoje está daquele naipe Daquele modelo Vamos aqui comentar sobre cantores Que de repente gravaram músicas Que mais adiante vieram a se arrepender Tem uns aí que até meio que xingou a música Que gravou no início da carreira e tal E também, deixa eu falar um negócio pra vocês aqui É bom ressaltar que Até mesmo duplas aí da Duplas tradicionais, né? Dupla das antigas Também já gravaram músicas Que não tinham nada a ver Com a linha musical da dupla, né? Música realmente fraca A nível de certas duplas Por exemplo Chitãozinho e Chororó Uma dupla que eu amo Por ser apaixonado Uma das duplas mais perfeitas Do nosso cenário sataneiro Mas já caíram ainda em onda De gravar música Que hoje eu acho que Apesar que eles não falaram nada Mas eu acho que eles meio que Têm meio que vergonha De certas músicas Que eles gravaram Por incrível que pareça Uma delas que eu acho assim Que é muito fraca Em relação a nível Chitãozinho e Chororó É a música Aquela música lá Rebola 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 Sem parar Eu acho muito fraco E nada a ver Com a linha musical De Chitãozinho e Chororó Aquela também lá Vem em mim Vem em mim Vem em mim Que eu tô facinho Facinho Também gravada por Chitãozinho e Chororó Que eu achei também Nada a ver Leandro e Leonardo Uma das duplas Que tem um repertório Mais vasto Mais rico Da música sertaneja Também gravou música Que eu particularmente Não acho Nada a ver Com a linha musical Da dupla Inclusive uma música Que é de um Compositor que eu conheço Que é a música Comade e Compadre Então requebra Esfrega, requebra Esfrega meu compadre Que ele levanta Eu acho essa música Muito fraca Em relação A padrão Leandro e Leonardo E outras E Mas assim Mesmo se tratando De duplas Que gravaram músicas Que eu acho fraca Em relação A essas duplas Mas Tem músicas Aí piores Por exemplo Gustavo Lima Gustavo Lima Pelo menos Ele teve A humildade De falar Que aquela música Aquela balada boa Aquela E hoje vai rolar Essa música Pelo amor de Deus E o Saulinho Teve humildade Numa live Passada Ele disse Com todas as letras Que essa música É uma M M Falou ali que a música Ele não tem muito prazer Nessa música E é a música Que foi um grande sucesso Mas isso é o que acontece Com cantores e duplas Que gravam músicas De momento Porque as pessoas Esquecem Que o momento Passa E que O momento Passa E que Mais na frente Você Pode ter Uma certa decepção De ter gravado Tal música E muitos e muitos Cantores Agora Eu tenho um negócio Muito sério Para falar com vocês Aqui As vezes Alguém perguntou Mas como é que você Chega à conclusão Que a música É fraca Que a música É modinha Que a música É ruim Imagine que a música Seja um corpo Um corpo Vamos nos pôr A música É um corpo humano E o arranjo A melodia É a roupa Dessa música O que é que nós Vamos fazer aqui Vamos despir Essa música Ou seja Tirar a roupa Dessa música E vamos ver O que é que vai sobrar Né Por exemplo A música aí Da Da Simone Simaia Né Porque quando A música está Com o arranjo Com a melodia Com aquela coisa ali Né E tem música Mesmo com o arranjo A melodia Continua a ser ruim ainda Mas o arranjo A melodia Tudo aquilo ali Toda a produção Mas a música Dá uma melhoradinha Mas vamos tirar A roupa então Aqui Da música De uma música De Simone Simaia Por exemplo Só a letra Amoreco Amoreco Que saudade Do nosso Minha cunha Fica uma coisa Muito ruim Muito sem Sabe Sem graça Outra música É a música lá De Mayara e Maraíza Mayara e Maraíza Vamos tirar a roupa Aqui da música De Mayara e Maraíza Aí eu ligo 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 Você não atende E o bico 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 Pensa Em uma coisa Mais sem graça Do que dançar Com a irmã Outra música Que fez Começou a fazer Um barulho Esses dias atrás Aquela Três batidas No meu vidro Quando olhei Era um bandido Falou Perdeu Eu disse Eu perdi mesmo Foi o grande amor Da minha vida Agora vamos fazer Vamos agora Passar para o lado Do contrário Vamos despir Vamos pôr aqui Uma música Vamos pôr A música é o amor Vamos tirar A melodia dela Tirar os arranjos Vamos agora Só Só o corpo Da música É o amor Que mexe Com minha cabeça E me deixa assim Que faz eu pensar Em você E esquecer De mim Que faz eu esquecer Que a vida É feita para viver É o amor Que veio Como um tiro Certo No meu coração Que derrubou A base forte Da minha paixão E fez eu entender Que a vida É nada sem você Olha a diferença Galera Mesmo só a letra Ainda continua Sendo Emocionante Vamos pôr Aqui outra música Mesmo tirando A roupa Ela continua Sendo muito forte E hoje O que eu encontrei Me deixou mais triste Um pedacinho Dela que existe Um fio de cabelo No meu paletó Lembrei De todo Nosso amor Vivido Aquele fio De cabelo Comprido Já esteve Grudado Em nosso suor Então mesmo Você tirando A roupa Ainda fica Algo muito perfeito Muito bonito Outra música Que nós podemos aqui Tirar a roupa Tirar Tudo Que vai continuar Sendo Uma grande poesia Algo muito forte Por exemplo Me deu uma chance De explicar O quanto eu amo você Não é amor de carnaval O meu amor é real Você tem que entender Me deu uma chance De explicar Que sem você Não sei viver Eu te quero aqui por perto Estou de coração aberto Estou querendo amar você Então Isso É música Que você pode Tirar Tirar tudo Que vai ficar Uma perfeição E o próprio Eduardo Costa Teve também Humildade Ele mesmo Falou Que ele não tem Muito Assim Que a música Sapequinha Ele não tem Muito prazer De ter gravado Ela Apesar que foi Um sucesso Mas realmente A nível padrão Eduardo Costa É essa música Muito fraca E outra música Também que eu acho Fraca De Eduardo Costa É aquela lá É Aqui tá Aqui tá bom Mas só falta Você Aqui tá bom Mas só falta Você Mas o que acontece É o seguinte Que as vezes A dupla O cantor Grava a música Fraca Mas aquela música Não é a música Que representa A carreira dele É diferente Né Por exemplo Quando Quando o Silvio Chloró Gravou aquela música Mesmo lá Tocou Mas a carreira Do Silvio Chloró Não é embasada Nessa música Agora no caso Do Gustavo Lima É complicado Porque foi A música lá Que ele não gosta Que ele mesmo Falou que não gosta É a música Que revelou ele Praticamente Para o Brasil inteiro É diferente É como sempre Fala aqui Para você Matar um Carrapaco Não precisa matar Uma vaca inteira Então O problema Mas pô A diferença É que Essa música Sapequinha De Eduardo Costa A música Com mais compadre Não foram músicas Que Sabe Foi música Para encher Disco Porque tem música Que o cantor Coloca Coloca aí Vai ficar Alguma coisa diferente Mas não é a música Do disco Não é a música Do projeto Entendeu É apenas uma música Para preencher Para fechar Para completar As doze Para completar As dez Coloca essa aí Mas no caso Gustavo Lima E muitos outros cantores Foram músicas Que revelaram os caras A música lá Do Michel Pelot Mesmo lá Aí se eu te pego A música ruim Para caramba E é a música Que revelou o cara Com certeza Você já ouviu Um ditado Muito famoso Que fala A primeira impressão É a que fica É isso Então a música Que consagra o cara É que deixa Essa impressão Na carreira do cara O cara que foi Famoso aí No Brasil inteiro Através de uma música Ruim Uma música modinha De alguns De momento Fica complicado E o problema Não é isso O problema No caso Por exemplo Do Gustavo Lima É que ele não parou Só Na aí se eu te pego Aquela Milu também É um pé no saco Convenhamos Que música chata Que música ruim E muitos outros cantores Que fizeram sucesso Com modinha Que empolgaram com a modinha E que investiram na modinha Apesar que essa última música Do Gustavo Lima Eu gostei da letra E da melodia E ele também Não cantou gritando tanto Não cantou gritando nela Ficou bem mais Agradável se ouvir Aquela guitarra lá Essa música Café com Café Com amor Amor com café Um negócio assim Adorei a guitarra Que eles colocaram no meio A guitarra Muito melódica Um timbre Que O timbre da guitarra Que nos arremete Aos anos 90 Ficou muito bacana O arranjo Da guitarra E a música também Não é de tudo ruim Não é ruim Mas Milu Balada boa Pelo amor de Deus Então galera Essa é a minha simples opinião Não sou o dono da verdade Sou apenas o dono do canal Deixa a sua opinião aí Tá Mas Isso é o que eu tinha que falar Para vocês Sobre cantores aí Que já gravaram músicas Que Assim Não ficaram Padrão